Olá pessoal, chegamos a mais um Arraiar da Família Amigo! Hoje teremos brincadeiras, prendas, comidas chicas e uma super fogueira. Fica aí até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos! Fica aí até o próximo vídeo! Já pegou o peixe, meu! Peguei o peixe! Aê, pegou o peixão! Meninos, vocês vão escolher a prenda, tem pipa, viribinha, jogo de botão, um avião muito doido, bola de futebol, negócio de cozinha e mais viribinhas. O que vocês querem? Ioiô! Quero o tritinho! Isso! E você, Miguel? A bola! A bola! Agora é a titia Maria Clara, hein? Vamos lá! Na peixaria! Aê, pegou o tubarão! Vamos escolher as prendas, meninas? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês! Eu quero, ah, não sei, eu quero, eu quero escolher a bola de amarelo! Eu quero um... Vocês têm a cara de cozinha aí, hein? Daqui! Legal! Vamos pescar, Lulu? A Lulu e o Matheus? Vamos pescar o azul, vamos pegar o azul! Puxa a minóvel, puxa a Lulu! Aê! Vem cá, vem cá! Vem cá, Lulu, vem cá! Nossa, o binóculo dela! Vem cá, Lulu! Que bonitinho! Que bonitinho! Sobe! Oxe, que desigou! Opa! Lulu, mostra para a Lulu o que tem! Vê se ela quer o de cozinha de menina! Que esse é de cozinha? Ó, ó! Qual esse daqui, ó! Peixe! É, ó! Aê! Apa, pesca um peixão bem bonito! O roxo! Ó, Matheus! Ó, Matheus, aqui também! Yes! Vai, Matheus! Pega um peixão! Olha o tamanho desse peixe! Aê! Vamos pegar a prenda lá? O avião! O avião! Pipa! Pipa! Matheus, vem cá! Pipa! Quer pipa? Pega o Matheus pro... Pega o Matheus não! Pega o pipa pro Matheus! O que é pipa, Matheus? Pipa! 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 E o Rafa também! E vamos pra brincadeiras das argolas! E o primeiro da fila, Miguel! Final da fila! Ei, ei, ei! Tá faltando! Vai! Uh! Vai, Matheus! Pega lá na garrafa! Aê! Uh! Vai, Rafa! Garrafinha! Uma vez! Olha o Matheus! Ó! Vai pro final da fila, que vai de novo! Ai! Vai, Matheus! Doce de novo! Doce! Doce! Aê! Aê! Agora! vai rápido vai rápido estou cada vez mais perto olha que amor ae vai lá, vai lá vai, Miteu Uma biribinha pra Titi Miguel Futebol Matheus Pipa Outra de futebol Maria Clara E chegou a vez da boca do palhaço As crianças vão jogar a bolinha E tentam acertar aqui dentro Será que elas vão conseguir? Bora lá, criançada Vai, Miguel Pega a bolinha e vai para o final da fila Atrás do balde Vai, Matheus Eita Quase Vai, Lulô Vai, joga a bolinha, Lulô Aê Vai, Rafa Maria Clara Nossa Quase Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Agora, Lati Concentra Respira Uuuu Vai, vai, Rafa Concentra Respira Tem uma criança grande Tem uma criancinha aqui? Olha a criancinha aí Cinco anos Errou Será que ninguém vai ganhar prenda aí? Abre essa boca, palhaça Abre essa boca, palhaça Abre essa boca, palhaça Titi 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 Eita, palhaça Guspiu essa Rafa, Rafa Rafa Palhaça alto, Rafa Titi Ui, Rafa Gel O avião Feu pipa Titi O avião O que? O avião? O Rafa O que você vai escolher, Rafa? Boa Você é legal, hein, filha Você também vai pegar uma bolinha, Rafa? O avião? Pega o avião aqui Isso Gostou? Chegou a hora da minha brincadeira predileta Boia ou afunda? Eu vou escolher um objeto E as crianças vão tentar descobrir Se esse objeto vai afundar Ou se vai boiar Será que eles acertam? Posso sentir o peso? Quem quer sentir o peso do maracujá? Eu, eu, eu Eu acho que vai afundar Você falou que vai afundar E você, Rafinha? Eu acho que também É Vai boiar? Vai boiar Vai boiar Miguel Hoje vai boiar Titi Eu acho que vai afundar Tá Preciso marcar Boiar, boiar, boiar Quem, Matheus, afunda ou boia? Boia Boia Tá bom, Matheus, coloca o objeto na água Boia? Boia 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 Segundo objeto, uma pedra Acho que vai afundar E aí? Boia Afundar 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 Eu Eu quero pôr Deixa o holopor Lolo, põe a pedra na Aqui, ó Afundou Gente, olha Uma peteca, hein Quero ver o palpite Manu Boia 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 Próximo objeto, argola Afunda 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 Boia Ok, vai no palpite de boiar Mais alguém com o P? Não Não, eu não Miguel, coloca a lava da cia Afunda Próximo objeto, uma laranja Afunda Afunda Boia 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 Quem falou que foi? Boia 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 Gente, ah, eu quero ver quem vai acertar esse daqui Deixa eu ver esse daí É um melão Deixa eu ver E aí? Não, vai afundar Afunda Boia Eu acho que vai boiar Nossa Eu falei boia Boia Rafa, você já pôs, Rafa? É um carvão Último objeto Carvão E aí? Afundar 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 Boia 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 Deixa eu ver, Rafa Boia Afundar 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 Vai lá, Rafinha Vai lá, Rafinha Boia 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 Manu, temos pipa Biribinha E quebra-cabeça Uma bolinha maluca Um ioiô Eu quero essa pipona aqui Show de bola O que? O que é isso? Vamos pra brincadeira Frango na panela Quem sabe me toma a galinha? Eita, voou Vai, Matheus Aê Vai, Rafinha 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 Muito sapequinha, hein? Outra sapequinha aí Foi pra fora ainda 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 Foi pra fora ainda